O lado dramático da cena foi descrito pelos diversos correspondentes presentes Fávila Nunes impressionada assim o relatou Mas que horror, esqueletos humanos com as mãos decepadas E aí amigos do cangastro na literatura, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo Hoje eu venho aqui com vocês para um programa assim, para mim, muito especial É um programa sobre as incríveis fotografias feitas em 1897 No sertão de Canudos, pelo fotógrafo Flávio de Barros E é de se impressionar o quão, não posso dizer desvalorizado Mas eu posso dizer esquecido, personagem da nossa história Que merecia, no mínimo, uma biografia extensa Contando pelo menos todo o acontecimento e a forma como se procedeu O convite, a chegada, como foi montar toda a estrutura para fotografar O que ele sentiu ao ver tanta morte, tanta destruição Como ele chegou na quarta expedição Já no finalzinho da guerra Mas conseguiu ainda fazer fotografias incríveis E eu acabei separando um dos livros mais incríveis que eu tenho Aqui e deixo como indicação para vocês Está aqui, Canudos Imagens da Guerra, Museu da República São fotografias feitas pelo Flávio Na verdade, é um álbum Ó, foto de um lado Do outro texto E pensando nisso É... Eu resolvi Separar cinco fotografias Que me marcam muito Que estão aqui nesse livro Não são as únicas cinco fotografias Obviamente É... Que existem É... Nesse livro Mas são Provavelmente as cinco fotografias Mais conhecidas De todas Talvez vocês tenham visto Alguma delas No livro de história de vocês E às vezes vocês não sabem Que pertencia A um grande fotógrafo Que é Flávio de Barros Por quê? Porque muitas vezes Falta o devido crédito Na fotografia Quando eu falo O crédito na fotografia Justamente Para que traga Essa importância Então Antes de começarmos Ao debate das palavras Aqui, né Bonitas, lindas e maravilhosas É... Que eu vou ler Claro Eu gostaria que vocês Se inscrevessem aqui no canal Vocês divulguem esse vídeo Com quem gosta de Guerra de Canudos Quem gosta da história Que é um grande resgate Da nossa história Então Como eu falei em Flávio de Barros É... Eu começo Mostrando Ele Gente O interessante Eu vou colocar Na tela Eu vou lendo Algumas coisas Aqui pra vocês O interessante é que Flávio de Barros Parece muito Com... Com Euclides da Cunha Eu vou colocar Uma foto De Flávio Aí E colocar uma foto De Euclides da Cunha Pra vocês verem Assim a proximidade Visual Eu cheguei até A imaginar Que aqui não fosse Flávio Mas que fosse Euclides da Cunha Os dois estavam lá Não sei É algo a ser pensado Mas aqui no livro Diz que é Flávio de Barros Então vamos de Flávio de Barros Autor das imagens da guerra Aparece aqui junto A uma barraca de campanha Provavelmente em Canudos É a última imagem Do primeiro álbum Original E comprova a autoria Do trabalho O fotógrafo Acompanhou As últimas tropas Mobilizadas Em especial Os batalhões Sob comando Do general Carlos Eugênio Não são claros Os motivos Que determinaram A presença De Flávio de Barros Até então desconhecido No campo Das operações Militares Sua permanência Entre as tropas Só poderia ser possível No entanto Com a anuência Do alto Comando militar Já que as notícias Enviadas pelos Correspondentes De guerra Sofriam rigorosa Censura Ou seja Acontecia algo Lá No campo de guerra Chegava a imprensa Outra Eu vou aqui na sequência Obviamente Que eu não vou ler Todo o texto Obviamente Mas eu vou mostrando As fotos a vocês E falando um pouquinho Sobre elas Voltando Foto na tela Uma casa Em Canudos Fotografia tirada Após o final Dos combates Onde podemos Notar uma residência Comum em Canudos O homem retratado Junto a porta De entrada Da casa Provavelmente Um assistente De Flávio de Barros Serviu para Revelar Sua reduzida Proporção Fato No caso A casa Fato que chamou A atenção De correspondentes E militares Presentes Sobre o interior Da casa Euclise da Cunha Nos conta Abre aspas Quando o olhar Se acomodava A penumbra Daqueles cômodos Exíguos Lobrigava Invariavelmente Trastes Raros E grosseiros Um banco tosco Dois ou três Banquinhos De forma De escabelos Igual o número De caixa de cedro Ou canastra Um geral Pendido no teto E as redes Eram toda mobília Nem cama Nem mesas Tinha Pendurados Aos cantos Viam-se Insignificantes Acessórios O bogó Ou borracha Espécie de balde De couro Para transporte De água Pares de caçoar Jacas de cipó Jacás de cipó E os aios Bolsa de caça Feita de fibra De caroá Ao fundo Do único quarto Um oratório tosco O Euclise da Cunha Falou aqui No seu Brilhante Livro Um dos livros Mais incríveis Que eu tenho E que eu já li Que é Os sertões Vamos lá gente Gente Duas e quinze Da manhã Aí você está dormindo E acorda Depois eu vou gravar isso Provavelmente Quando esse vídeo Entra eu vou estar De férias Ó Foto na tela Voltando aí Igreja de Santo Antônio Olha só gente Que legal Está coberta lá Pelo açude Quando Antônio Conselheiro Chegou a região De Canudos Antiga fazenda De gado Abandonada Servia Servida por diversas Estradas Nas margens Do Rio Vazabarris Encontrou uma igreja Erguida Em homenagem A Santo Antônio Restaurada por conselheiros E seus seguidores Foi reinaugurada Em 1893 Com festas E missas Rezadas pelo Padre Sabino Da freguesia Do Cumbi Acho que o Cumbi Hoje é Euclides da Cunha Gente Me ajuda aí Vilarejo Vilarejo próximo De Canudos Era chamada De igreja velha Pelos moradores Do Arraial Foi atacada Inicialmente Pelo comando Da terceira Expedição Em março De 1897 Em 18 de julho Outro ataque A destruiu Quase Completamente Vocês estão vendo Né gente Incrível Na tela Outra foto Essa é uma das fotos Mais conhecidas Do acontecimento De Canudos A 2 de outubro Um dia Após o assalto Final ao Arraial Soldados Do quarto Batalhão Avistaram Ainda pela manhã Uma bandeira branca Tratava-se De solicitação De trégua Vindo de Antônio Beatinho Zelador Das imagens De Canudo No caso Do Santos Beatinho Foi levado A presença Do general Arthur Oscar A quem chamava Doutor general Para negócio E a rendição De sobreviventes Solicitando De garantia de vida O comandante Da quarta expedição Concentiu A solicitação Impondo No entanto Seu caráter Incondicional Beatinho Voltou Para avisar Os sitiados Até 17 horas Daquele mesmo dia Um elevado contingente Já havia se apresentado Segundo Fávila Nunes Na Gazeta Do Notícia Foram cerca De 60 homens E mais de 500 Mulheres e crianças Que ficaram Sobre o cerco Dos batalhões Da polícia Do Pará O lado dramático Da cena Foi descrito Pelos diversos Correspondentes Presentes Fávila Nunes Impressionada Assim O relator Mas que horror Esqueletos humanos Com as mãos decepadas Ferimentos horríveis E asquerosos A alguns apodrecidos A fotografia Desse prisioneiro É certamente Uma das mais conhecidas De mais de um conjunto Intitulado Por Flávio Por Flávio de Barros Com 400 Jagunços Prisioneiros Gente Crianças e mulheres E jagunços Ó Revela o dramático Estado dos sitiados Muitos sem água E comida Havia vários dias É A maioria dos prisioneiros Na fotografia É constituída Por mulheres Algumas amamentam Seus filhos Crianças e homens Em menor quantidade Ao fundo E o Clíter da Cunha Também nos revela Aspecto da rendição E prisão dos conselheiristas Nenhum rosto viril Nenhum braço Capaz de suspender Uma arma Nenhum peito Resfolegante De campeador Domado Mulheres Sem número de mulheres Velhas espectrais Moças envelhecidas Velhas e moças Indistintas Na mesma Fealdade Escaveiradas E sujas Filhos Escanxados Nos quadris Desnalgados Filhos Escarapitados As costas Filhos Suspensos Aos peitos Muchos Filhos Arrastados Pelos braços Passando Crianças Sem número De velhos Sem número De velhos De crianças Velhos Sem número De velhos Raros homens Enfermos Opilados Faces Túmidas E mortas De cera Robuxos Dobrados Andar Cambaleante Forte né Beatinho E muitos Prisioneiros Contrariando A promessa Do alto Comando Da quarta Expedição Ainda seriam Mortos Antes do Final dos Combates Situação Revelada Por correspondentes Presenta A Canudos E denunciada Por Euclides Da Cunha E de que modo Comentaríamos Com a só Fragilidade Da palavra Humana O fato Singular De não Aparecerem Mais Desde a manhã De três Os prisioneiros Válidos Corridos Na véspera E antes Aquele Que Antônio Beatinho Que nos Entregar Confiante A quem devemos Preciosos Esclarecimentos Sobre essa fase Obscura De nossa História Tá aí gente Uma das fotos Mais famosas Que existe Mesmo nesse livro Fantástico Vamos lá Penúltima foto Prisão de Conselheiristas Pela Cavalaria Trata-se De uma Mais Das mais Reveladoras Imagens Do conjunto Flávio de Barro Simulou Gente Isso aí não é real A prisão De conselheiristas O que é claramente Identificado Pela expressão Dos retratados Bem como Pelo esquema Estático Da composição Um simulacro Que visava Transmitir A ideia De eficácia E rapidez Do exército Ou eficiência E desqualificar A agilidade De destreza Dos habitantes De Canudos Vulgarmente Chamados Jagunços Situação Que de fato Ocorreu Com pouca frequência Pois estes Dificilmente Se entregavam Convidar os soldados Do exército Abre aspas Canudos Não se rendeu Exemplo único Em toda a história Resistiu Até o esgotamento Completo Expugnado Palmo a palmo Na precisão integral Do termo Caiu dia 5 De outubro Ao entartcer Quando caíram Seus últimos defensores Que todos Morreram Euclides Euclides Da cunha Daí gente Uma das imagens Mais incríveis Que temos Da história De Canudos Que é Brilhante Eu estava Com muita vontade De compartilhar Isso com vocês Se vocês gostaram Desse programa Deixem aqui Nos comentários Se querem mais fotos Eu vou passar Aqui para vocês Por último Acho que a foto Mais conhecida Do caso Canudos Cadáver de Antônio Conselheiro Encontrado Sob as ruínas Da igreja nova A mais conhecida E divulgada Fotografia Realizada por Flávio de Barros Em Canudos Antônio Conselheiro Havia falecido Dia 22 de setembro Aos 67 anos Estava enterrado No compartimento Junto a parede Ao lado direito Da igreja nova Com a morte Dos últimos resistentes Que ali se encontrava Ao final da tarde De 5 de outubro O general Arthur Oscar Solicitou a comissão De engenheiros Que removesse Os entulhos Do templo Pois havia sido Confirmado Sobre o corpo De conselheiro As 10 da manhã Do dia 6 de outubro O cadáver Foi encontrado Sendo então Exumado pela equipe Médica Chefeado Pelo doutor Miranda Curio Que não conseguiu Determinar A causa da morte Então Tá aí gente A cabeça Do Antônio Conselheiro Foi cortada E levada Para Salvador E estudada Pelo Grande médico Nina Rodrigues Inclusive existe Uma fotografia Incrível Onde essa Cabeça do conselheiro Ela aparece Na bancada Da faculdade de medicina Da Bahia E é isso gente Valeu Novamente mostrar Aqui o livro Gente Canudos Imagens da guerra É um dos livros Mais fantásticos Que eu tenho São todas as fotografias Conhecidas De Flávio de Barro Quem gosta de foto Quem gosta de cinema Compre esse livro E assiste ao filme Canudos E eu vi um zum 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 Dizendo que vai ter Uma série sobre Canudos Aí Não sei Deixem aqui nos comentários Se vocês sabem Alguma coisa sobre isso Valeu gente Tchau Esse é o nosso Cangaço Na literatura E